No decorrer dessas palestras, eu certamente cometi alguns, talvez muitos, erros, enganos, etc. Errar é humano. Mas eu queria falar com vocês que eu estou aberto a qualquer crítica ou qualquer correção que venha nesse sentido, porque eu acho que contribui e eu não me sentirei nada desconfortável com isso, pelo contrário, vou gostar. Eu próprio percebi um engano bobo que eu fiz outro dia aí, quando fui traduzir o termo de Heidegger para esse ser que padroniza toda a nossa vida em comum, que nos obriga a se viver como se vive, a morrer como se morre, a falar como se fala, etc. Esse ser, eu disse uma coisa assim, qualquer, que no original de Heidegger é on. Não é on, é uma partícula francesa. Isso eu li do Heidegger na tradução para o francês de Heidegger. O primeiro livro de Heidegger, traduzido para o francês, quer esquecer que é a Metaphysique, traduzido pelo Henri Corban, aliás, que ele usava o termo on, para o ser. Henri Corban, aliás, é uma personalidade bem interessante, porque ele é um católico e se dedicou ao estudo da agnose cristã. Nos primeiros tempos do cristianismo, se tornou uma autoridade até no assunto. Mas isso fica para quando a gente falar do Filipe Kedic. O Filipe Kedic é que é o nosso gnóstico contemporâneo. Mas, então, esse foi o erro que eu cometi. A palavra em alemão, usada pelo Heidegger, para designar o ser, é Dasman. É o famoso Dasman, do heideggeriano. Esse ser, essa ideia do ser, do Heidegger, do Dasman, é importante porque eu acho que nós podemos encontrá-la na raiz de todos os julgamentos críticos feitos pelo pensamento do, já no século XIX, notadamente por Marx e Freud, do engano que é a vida cotidiana na nossa cultura, na nossa civilização. Que o ser estabelece uma padronização, uma padronização robótica quase, entre as pessoas que vivem na nossa civilização. E foi por isso que, no fundo, psicologicamente, eu acho que Marx falou em alienação. Claro que o ponto de vista de Marx é um ponto de vista histórico, social. Ele fala de coletividades, fala da história dessas coletividades, usa, emprega um racionalismo extremo nas suas análises. Quer dizer, Marx é totalmente heideggeriano. A única coisa diferente de Heidegger é que ele botou, diz que o Heidegger estava de cabeça para baixo, então ele virou, botou a cabeça para cima e os peças para baixo. Mas a concepção de história, de dialética, de que a história tem um sentido, esse que é o elemento mais importante, descobriu uma racionalidade na história. Isso o Marx tirou de Heidegger. Heidegger fazia que a história se dividisse para o saber completo, para o espírito absoluto. E Marx achou que não, que ia para a sociedade comunista, para a sociedade sem classes. Mas, de resto, é igual. E o outro grande pensador do século XIX, que viu o engano que vivemos, foi Freud, que foi o denunciador da raiz desse ser, do que provoca esse ser, que é a chamada repressão. A repressão foi a bete no ar da minha geração. Na minha juventude, eu e meus companheiros de geração, nós odiávamos a repressão. A repressão era o inferno na Terra, era a obra do diabo aqui nessa Terra, era a repressão. E é interessante observar isso, porque repressão para nós era indistintamente a repressão ao coletivo, que era uma repressão política, uma repressão de que você tinha que pensar politicamente do mesmo jeito que os donos do poder, e uma repressão individual, que era a repressão sexual, que você tinha que seguir a moralidade sexual tradicional. E para nós, essas duas coisas eram a mesma. Como vai dizer, ele repetiu no Alman Brown, esses dois são um só. Essas duas repressões são uma só. Nós vivíamos uma vida reprimida nas suas dimensões, que eram mais importantes para nós. Porque nós somos uma geração muito chegada à política e uma geração que procurou muito a liberdade sexual. Foi uma geração que as meninas pararam de esperar casamento para deixar de ser virgens, os meninos que gostavam de outros meninos começaram a aparecer como o menino que gosta de outro menino, e tudo mais relacionado com liberdade sexual. E que era reprimida. Então, havia a repressão, acontecia nos dois níveis, igualmente, e era identificada por nós. E ela está na origem do que Marx chama de alienação, Lukács chama de reificação, quer dizer, a redução das pessoas a coisas, a objetos. Sartre chama de serialização, dizendo que nós todos somos fabricados em séries, somos serializados. a série disso, a série daquilo, a série de qualquer coisa, que é uma coisa que conduz ao que vai ser criticado e discutido aqui, quando a gente chegar no filme de Keivik, e ver que a ficção científica se ocupou disso. e vislumbrou no futuro sempre sociedades em que essa robotização do ser humano é muito acentuada. No caso aqui de Marx e Freud, o que aconteceu é que pensadores já no século XX, herdeiros desses dois gigantes do século XIX, passaram a sentir a necessidade de fazer uma síntese das duas críticas. Eu já citei o Artinói Amelio que pede uma ponte entre Marx e Freud e muitos pensadores do século passado fizeram isso. Alguns deles me influenciaram mais que outros. Vou falar desses que tiveram mais presença para mim e foram mais importantes para a minha vida pessoal. O primeiro foi Wilhelm Reich. Reich era freudiano, discípulo de Freud e membro do Partido Comunista. O comunista e freudiano ao mesmo tempo. Ele desenvolveu uma teoria sobre a neurose que era de orientação estritamente sexual, pior, genital. Reich vai ser depois criticado pelos seus colegas por manter a crença no centro genital do corpo humano, ou seja, que a coisa mais importante para a experiência erótica é o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino. O que vai ser desmentido depois que o Marcuse e Norman Brown. Mas Reich ainda permanece nessa perspectiva. Para Marcuse e Norman Brown, a cura da repressão sexual tem que vir da liberdade para erotizar todo o corpo. É o que Norman Brown, depois aproximando esse tema da teologia cristã, vai chamar de a ressurreição do corpo. Mas em Reich ainda a energia sexual parece restrita aos órgãos genitais. Ele achava que a repressão ao fluxo dessa energia libidinosa no corpo humano criava pontos de estrangulamento da corrente vital que ele chamou de coraças. Então essas coraças que se distribuem no corpo neurótico na nossa sociedade é que precisavam ser rompidas para que o fluxo se restabelecesse. Eu acho interessante essa teoria quer dizer eu achei mais tarde depois quando eu soube alguma coisa de medicina chinesa porque como Reich a medicina tradicional chinesa também concebe o funcionamento do organismo humano como fluxo de energia e esse fluxo de energia percorre o corpo através de canais chamados meridianos que são ligados aos órgãos aos órgãos do corpo segundo reza a lenda houve um imperador chinês que proibiu os médicos de abrirem cadáveres abrirem corpos para estudar o que é que tem lá dentro os médicos ao contrário dos médicos ocidentais que fizeram isso a vida toda morreu abre e brilha e ficou está olha o coração olha o fígado olha os intestinos os médicos filianos não podiam fazer isso então o que é que eles podiam fazer apalpar o corpo vivo e foi apalpando o corpo vivo que eles viam que haviam esses meridianos cada meridiano ligado a um órgão e quando havia obstrução de energia num meridiano então o órgão ficava doente aí então eles tinham que que fazer o que ou enfiar uma agulha ali para a agulha fazer um furinho e liberar o fluxo de energia ou fazer uma marcha bustão que foi uma outra técnica que se desenvolveu depois com foguinho eu fui submetido a esses tratamentos quando fiquei doente por um japonês que morava aqui que era mestre de judô e curandeiro como ele se chamava que ele cuidava nas pessoas com com marcha bustão principalmente ele não gostava muito de agulha não com marcha bustão e quiroprática e alimentação alimentação natural mandava comer arroz integral essas coisas cortava proibir os alimentos muito intoxicantes feitificados vermelha etc e ele foi foi meu amigo e de certa maneira meu mestre nisso e achei interessante que essa que essa teoria do extremo oriente coincidisse com um pensamento ocidental como foi o do Reich a crença nessa energia que os chineses chamam de chi e os japoneses de ki eu sei porque eu pratiquei a Aikido e a gente tinha que soltar a ki a técnica fundamental era o domínio do ki de soltar o ki só que o Reich descobriu que essa energia batizou essa energia com o nome de orgone e inventou uma caixa a chamada caixa orgone que é fabricada com componentes da natureza não sei bem quais são eu sei que tem vegetais não sei se tem metálicos ou eu sei que tem muitos vegetais que entram na composição dos elementos para fazer uma uma caixa orgônica e que era chamado desde o princípio o nome que eu aprendi quando eu li a história do Reich era acumulador de orgulho e esses acumuladores de orgulho foram analisados lá pelo departamento foods não sei o que administration americano que concluíram que não tinha nada dentro da caixa só tinha arco e botaram o pobre Reich em cana o Reich teve muitos sabores na vida porque o Reich foi expulso do partido comunista porque era amigo do Freud e seguia a psicanálise freudiana ou seja acreditava no inconsciente que foi a grande descoberta psicológica do Freud ao mesmo tempo o Freud rompeu com o Reich porque o Reich era comunista ele falou que o Freud era um conservador Freud foi o Norman Brown sublinha isso e muito que Freud foi o cara que realmente descobriu o nó da questão que foi a repressão de toda doença da sociedade ocidental e sim devia a repressão que descobriu isso foi Freud o único problema é que Freud era tão conservador que ele achou que a repressão era um mal necessário imagina se acaba toda a repressão e vira gandaia aí na na estrutura psíquica que ele a estrutura do inconsciente que ele viu tem a base que é o id que são os instintos e o id é selvagem e desembestado se solta o id e é um Deus nos acuda depois tem o ego que é o equilíbrio e o superego que é o sensor a repressão propriamente dita mas essa repressão do superego é que para impedir a ascensão do id é uma principal força que os críticos de Freud acham que distorce o ego freudiano então essa esse é o panorama que citei dessa tentativa de Freud e Marx que influenciou muito a minha geração e de certa maneira abriu caminho nos processos estudantis e tudo mais eu lembro que aqui no Rio de Janeiro a luta contra a ditadura eu e meus companheiros que gostávamos de Marcuse e certo eram chamados de Marcuse e Mois pelos comunistas do partidão ou do Cuecão do Partido Comunista que não acreditava em nenhuma dessas coisas de inconsciente repressão sexual nem nada disso o próprio Reich dizia que o que ia curar as doenças motivadas pela repressão sexual era uma vida de 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 trabalho já que o trabalho é o elemento fundamental para a vida da sociedade segundo Marx o trabalho que é o responsável por tudo mas aí surge o Norman Brown que era o que tinha sido um marxista um dos seus dois primeiros livrinhos um estudo sobre a teogonia de Exílio que eu tinha não sei o que foi feito dele e um livro chamado Hermes o Ladrão que eu nunca tive mas que não são muito conhecidos e os três livros que constituem sua obra pequena mas muito forte que são o Vida Contra a Morte o Love's Body o Corpo do Amor e Apocalípticos ou Metamorfose foi o último livro dele mas isso vai ter que ficar para a próxima palestra e aí Obrigado.